Girando, girando, tem mais informação, agora atenção, Natália Mendonça está ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. Uma família viveu momentos de terror na J040, rodovia que liga Goiânia a Aragoiânia. O que aconteceu? A família estava vindo nesse carro, quando cruzou com bandidos, e na sequência aconteceu ali uma perseguição policial, o bandido morreu, e a gente pode dizer, né Natália, que essa família escapou por quase que um milagre, né? Já que tiros foram disparados na caminhonete que a família estava. Conta pra gente mais detalhes aí, muito boa tarde. Oi, Aloares, boa tarde pra você, um verdadeiro milagre, viu? A família estava me contando aqui que na verdade eles estavam voltando da igreja, passando ali pela GO040 por volta de nove e meia da noite, quando foram abordados por esses criminosos. A cena inicialmente parecia assim um acidente que alguém estava pedindo ajuda, mas eles conseguiram perceber que esses homens estavam armados e aceleraram. Esse aqui é o veículo, é uma caminhonete. Aqui na porta do passageiro a gente consegue ver as marcas do que teriam sido dois tiros. Ainda vão tentar identificar se foi somente um que veio parar aqui ou se foram dois mesmo. Do lado de dentro da porta, João, deixa eu abrir aqui pra gente mostrar, dá pra ver aqui o local onde a bala teria saído. Imagina só, aqui dentro do carro estavam a motorista de 29 anos, o irmão dela no banco do passageiro e no banco de trás estavam a mãe da motorista e a filha dela que tem somente 10 anos de idade. Imagina o desespero. Eu vou conversar agora com essa motorista, ela não vai se identificar, claro, por motivos de segurança. Como é que foi o momento em que vocês estavam passando ali pela GEO que você percebeu que tinha gente parada? O que você percebeu ali? O que você conseguiu ver? O que eu percebi que estava errado, porque primeiro momento ligaram um alerta e simularam um acidente. Mas quando eu dei a luz alta, eu vi que três estavam segurando na cintura e um já estava com a arma em punho, virada pra gente. Aí foi quando eu vi que não era polícia, que realmente era bandido e acelerei. Também não era acidente. É um local muito escuro ali onde você estava? Era muito escuro. A única iluminação que tinha realmente era o farol da caminhonete. Você vinha numa velocidade mais tranquila, até porque estava chovendo. Isso, eu estava 40, 60 por hora no máximo. Aí quando eu vi, eu reduzi. Mas aí depois, logo acelerei quando eu percebi. Você viu que um deles estava armado, um outro envolvido lá nesse momento tentou entrar na frente do carro pra fazer você parar. A tentativa deles era pegar o carro de vocês. Isso, tentou. Um entrou na frente, mas quando ele viu que eu realmente não ia reduzir, não ia ceder, ele afastou e continuou com os disparos. Bom, quando você acelerou, um deles atirou na porta por pouco, não pegou no seu irmão. Eu imagino que o medo o tempo todo era a sua filha que estava no banco de trás. Foi, o meu maior medo foi a minha filha. Foi quando eu acelerei e falei, abaixa, abaixa, e coloquei a mão pra trás e fiz ela baixar mais. E foi, assim, assustador. Agora, dois quilômetros à frente, ou seja, uma distância não muito grande pra quem estava muito rápido, porque esse acelerou mesmo, vocês encontraram a polícia? Foi. A gente encontrou a equipe do choque. Aí eu dei a buzina, o sinal de alerta, pus a mão pra fora, falei, tentaram nos assaltar e atiraram na gente. Eles falaram, acelera e corre pro posto policial. Aí foi o que a gente fez. E chegando lá, logo a equipe policial da Polícia Militar nos acompanhou, orientou e voltamos pra casa, mas com muito medo. A informação que nós tivemos, Oloares, por parte do pessoal do choque, o choque enviou uma nota dizendo que eles já estavam atrás dessas pessoas, que esses homens são traficantes, que eles ficam rodando ali as mediações pra distribuir drogas e provavelmente já estavam parados ali, até porque a motorista fala que os policiais estavam de fora da viatura, como se já estivessem esperando mesmo esses homens passarem. De alguma forma, esses homens provavelmente ficaram sabendo disso e estavam tentando trocar o veículo. Por isso, queriam pegar o veículo dessa família. Houve uma troca de tiros entre esses criminosos e os policiais. Um dos criminosos morreu, os policiais chamaram ajuda, chamaram socorro, mas ele não resistiu e a polícia segue procurando os outros criminosos, que, como eu disse, são traficantes. Como é que foi a noite de vocês aqui depois de tudo isso? Porque se vocês passaram por isso por volta de nove e meia da noite, devem ter chegado aqui super tarde, nem conseguiram dormir. Foi, foi assim, perturbador. Eu não consegui dormir, a minha filha teve que ficar no quarto comigo chorando, não consegui levar ela pra escola. Então, assim, a gente tá com medo, porque é a primeira vez que acontece isso na família com um veículo desse Porsche, é assustador. E ficar revendo, Oloares, aquela imagem ali, João, mostra de novo pra gente, aquele buraco que se abriu ali na porta, imaginando o tempo todo que, infelizmente, poderia ter acertado alguém da sua família. Eu tô vendo que você dá umas respiradas a fundo aqui, que é pra tentar acalmar um pouco. É, pra tentar digerir toda a situação, porque eu falo que foi um livramento, que a gente já estava voltando da igreja e foi um raciocínio rápido, porque eu dei a luz baixa, mas quando eu pensei, não, vou dar a luz alta pra ter confirmação se não é acidente, que eu... Chuva. Foi, estava chovendo, né, e que eu vi, eu acelerei, porque eu sabia que se parasse ia ser pior. Imagina, Oloares, eu abri de novo a porta aqui, porque o tiro pegou aqui, ó, e saiu aqui na parte de baixo. Mas se sobe um pouquinho o passageiro que estava aqui, ó, provavelmente teria sido acertado na perna, ou se escapa pra parte de trás, Deus me livre, onde estava a filha dela e a mãe, enfim, a situação é muito delicada, muito perigosa, um local de pouquíssima iluminação, com chuva, região de muito mato, muito perigoso mesmo. Fica um certo receio de passar pelo mesmo local? Porque você estava me dizendo que de vez em quando você passa ali uma vez por mês pra ir à igreja. Fica com um pouco de receio? Ah, fica. Eu já até passei mensagem pros responsáveis da igreja, avisando que eu vou dar uma sumida agora, porque é o veículo que a gente tem pra ir lá, né? Então a gente fica assustado e quer precaver. Esse local lá onde você passou, não tem iluminação pública? É bem escuro mesmo, a iluminação ali são só os veículos. Não, não tem. A única iluminação que tinha era o meu farol. Imagina essa situação, realmente muito difícil. E ela foi muito inteligente, porque a gente sempre fala, não reage, não corre e tudo mais, mas no momento em que ela liga ali, né, que ela aciona a luz alta, ela já consegue identificar toda a situação, que na verdade não se tratava de um acidente, não se tratava, por exemplo, de polícia, né, porque ela achou que talvez fosse aqueles policiais, que a gente chama de P2, né, que são aqueles policiais que ficam a paisana. Você pensou que poderia ser isso? Isso, eu pensei, porque quando eu dei a luz alta, eu vi que eles estavam bem vestidos, que estavam com camiseta social, sapato social. Aí logo que eu avistei o choque, eu imaginei que poderia ser uma P2, que estava achando que a gente era bandido. Mas quando eles falaram, corre daqui, foge daqui e vai pro posto policial, aí eu confirmei que realmente era bandido. E nessa hora que você deu a luz alta, quem estava com você ali na frente, que é o seu irmão, gritou a mesma coisa, acelera. Foi, ele gritou acelera. Tentou se abaixar, mas o cinto não deixava e era só tiro, a gente ouviu mais de 10 tiros. Um detalhe que chama a atenção também é que ela está com esse carro aqui há pouco mais de dois meses. Até então, era um carro normal, um carro baixinho, enfim, que a gente está acostumado a trocar por uma caminhonete, requer uma certa experiência, um certo domínio. Ali na hora você conseguiu acelerar e sair, o carro é automático, né? É, ele é automático. Na hora, como a tração dele já estava ligada 4x4, então demorou um pouco para acelerar, mas respondeu rapidamente, porque eu tive que entrar também no acostamento e no mato para sair deles. Eles fecharam a via, mas graças a Deus foi rápido. E na hora que vocês pediram ajuda para a equipe do choque, você estava me dizendo que os policiais já estavam de fora da viatura. Eles imediatamente entraram nessa viatura, foram até o local? Foi, eles estavam todos de fora, já armados. Quando eu pedi a ajuda, o socorro, eles já entraram e saíram de imediato. Foram atrás dos criminosos? Foi, foi atrás dos criminosos. E aí o resultado, eu já disse aqui o que realmente aconteceu, houve uma troca de tiros, um dos criminosos morreu nessa troca de tiros, os outros continuam sendo procurados, mas o Serviço de Inteligência já sabe exatamente onde é que eles estão, onde é que eles atuam, com certeza vão encontrar, não demora muito, viu, Aloares? É, e é muito perigoso, né? Infelizmente, é... Porque certamente, Natália, aquilo que você falou, os bandidos já, ou talvez passou um comparsa na frente, avisou, eles tinham informação de que tinha um bloqueio policial. A intenção, né, a mulher, eu acho que concorda com isso também, a intenção talvez era o quê? Os policiais estavam aguardando um carro vermelho, aí iria passar o quê? Uma caminhonete branca, que não iria chamar tanta atenção. A intenção talvez era tomar a caminhonete e tentar passar pelo bloqueio, né, Natália? Exatamente. Aliás, foi uma conversa nossa aqui que ela falou, eu acredito que alguém foi na frente, viu os policiais lá, e talvez passou essa informação para o criminoso, para os criminosos, para que eles trocassem o carro. Sim, eu acredito que aconteceu isso mesmo, porque quando eu passei pelo choque, eu avistei longe, porque aquela luz deles estavam ligadas, então eu creio que alguém foi na frente, viu e avisou. Viu esses policiais parados ali, às margens da rodovia da J040, teria avisado os criminosos, e eles no desespero, não tinha para onde correr ali, porque eu vou, eu volto, e aí falaram, vamos ter que trocar de carro, a caminhonete realmente talvez não chamasse tanto atenção, e eles tentaram pegar a caminhonete dessa família, quando eles passaram, o pessoal conta que quem estava vindo atrás também continuou sendo abordado. Foi, continuou sendo abordado quem estava vindo atrás. As outras pessoas que estavam vindo, provavelmente alguém também passou por esse susto, viu, Aloares? Natália, um dos tiros atingiu aí, bem embaixo na porta, ou seja, do lado do passageiro da frente, né, o outro tiro foi onde? Perdão, Aloares, eu não entendi a sua pergunta. Um dos tiros pegou aí na porta, na parte de baixo, o outro tiro acertou onde? Então, é isso que a gente está tentando entender, vou fechar aqui de novo, João, peraí, o criminoso, né, o traficante, ele estava nessa posição aqui, de acordo com a família, de frente com o veículo. Então, daqui, ele atirou. Provavelmente, esse tiro foi o que acertou aqui, que fez esse buraco, enfim, e que acabou saindo aqui, desse lado. A família acredita, que talvez essa cápsula ainda esteja aqui dentro, a gente não consegue ouvir nenhum barulho. Esse outro tiro aqui, a gente vê que, na verdade, ele veio de dentro para fora, ou esse projeto entrou aqui, recoxiteou de alguma forma, e bateu aqui, porque você percebe que não é um furo isso aqui, quem sou eu para dizer isso, né, gente? É o nosso olhar aqui, claro, diante da situação, mas não tem um furo aqui, pelo contrário, há um relevo que mostra que, na verdade, foi de dentro para fora. A família acredita que foram dois tiros, mas isso aqui somente a polícia, que vai fazer uma investigação e tudo mais, é quem vai dizer o que realmente aconteceu aqui. Obrigado, Natália Mendonça, acompanhando aí, nessa família que hoje, é, comemora o milagre, né, porque, quatro bandidos ali, armados, cercando ali na rodovia, é, o veículo em movimento, eles atiraram, e os tiros não atingiram, nenhuma das quatro pessoas, que estavam no carro, isso é mesmo um milagre. Um dos bandidos, como a Natália falou, morreu, em troca de tiros com policiais do choque, e a gente continua acompanhando, essa investigação. Muito obrigado, viu Natália? Dá um abraço aí na família, né, que Deus continue protegendo, essa família, sempre.